Nós estamos na igreja, nós somos evangélicos há muito tempo, o Senhor, a semente que nós estamos falando aqui, Senhor, irmãos, é a palavra do Senhor. Aquilo que está escrito aqui, nesse livro, a qual nós temos como manual. Porque nesse livro aqui tem de tudo. Tudo que você precisar, se você pedir direção do Senhor e você for buscar aqui, você tem a resposta. E quando o Senhor falava pra mim, dessa parábola do semeador, que muitos, ele me deu quatro tipos aqui de sementes, e nessas quatro tipos de sementes, irmãos, dentro da nossa igreja, infelizmente, tem muita. Nós vimos no dia de hoje que as pessoas estão dentro da igreja, as pessoas estão louvando, estão pregando, mas a primeira luta que tem, o diabo tira a fé e a esperança e você já se perde pelo meio do caminho. Aí você começa a questionar o Senhor e o Senhor está ali falando com você, meu filho, olha aquilo que eu te prometi, meu filho, desperta pra aquilo que eu tenho nas suas mãos, desperta pro trabalho que eu te dei, desperta pro louvor que eu estou te mandando louvar, desperta pra palavra que eu estou te colocando no seu coração, e muitas das vezes, por causa de qualquer situação que acontece, o diabo consegue entrar no nosso coração e tirar do nosso caminho o nosso fogo, que é Jesus. E não vem dizer, irmão, que dentro da nossa igreja não tem isso, porque tem. Nós estamos vivendo isso nos últimos dias. Qualquer coisa o crente quer sair da igreja. Qualquer coisa o crente não quer ser mais crente. Aí eu falei pra Franca, eu fui convidada pra pregar numa igreja de Guarulhos, a moça falou pra mim, só que você vai pregar que só pensam. Porque as pessoas já estão passando por uma situação, e nós não aceitamos que você venha aqui da caja dada. Eu falei, mãe, então você rouba a pessoa bem rara. Que eu sou o cavalo e o buchipote. Ela, não, irmão, mas eu falei, não, irmão, eu não vou. Eu não vou, porque eu tenho que obedecer a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu não posso ir dentro da sua igreja, que eu não sei nem quem é, como é, e profetizar ali um algo que o Senhor não me mandou. Eu não vou pagar esse preço. E infelizmente nas igrejas está assim. Nós que somos pastores, a gente conversa com muita gente, a gente vê isso. Procura a gente, ah, pastora, não vai dar mais, eu não vou mais, porque não é mais, não vai acontecer, então eu estou indo embora. E o Senhor fala, calma, meu filho, fica aí mais um pouquinho. Espero que eu estou trabalhando. E aí, irmão, nós começamos a ver que o Senhor tem que trabalhar primeiro em nós. Nós precisamos ser libertos. Nós precisamos ser curados. para que as bênçãos consigam nos alcançar. Porque nós queremos receber a nossa bênção de qualquer jeito. O segundo tópico que o Senhor me deu, quem pode ler o versículo 13 para mim, por favor? Amém? Amém. Nós ouvimos a palavra, nós se alimentamos por um momento aqui, mas muitas das vezes nós vamos deixando essa palavra que é a raiz dentro do nosso coração. Porque a Bíblia diz, para nós guardarmos a palavra na tábua do nosso coração, para que no momento oportuno nós venhamos fazer uso dela. E qual é o momento oportuno? O momento da nossa dificuldade. O momento da nossa tentação. O momento a qual o inimigo se levanta sobre as nossas vidas. E muitas das vezes nós sabemos a palavra. Nós temos aquela palavra, mas nós não fazemos uso dela. Nós achamos mais fácil ligar para a pastora, nós achamos mais fácil ligar para o presbítero, para orar. E muitas das vezes as pessoas, como dizem o português aqui meio churro, quebram a cara, porque não escutam aquilo que queriam escutar. Irmãos, a melhor coisa que tem é essa palavra de nossas vidas. Quando você estiver precisando, irmão, pega a Bíblia. Não, mas eu não consigo entender. Consegue sim. Vai lá, lê uma, lê duas, lê três, lê quatro, e o Senhor vai falar com você. Nós não somos diferentes de você. Ninguém é diferente de ninguém. O título é o homem que impôs, mas para Deus não tem título. Para Deus é todo mundo igual. E muitas das vezes nós não queremos guardar essa palavra, fazer raiz dessa palavra. E quando nós fazemos raiz da palavra do Senhor dentro do nosso coração, irmão, nós vamos passar por uma dificuldade, nós vamos falar, velho, eu ouvi uma palavra que dizia para mim não temer. Eu ouvi uma palavra que dizia que não era para mim parar. Eu ouvi uma palavra que dizia que era para mim continuar. Porque o Senhor estava me sustentando. O Senhor estava comigo. O Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é quem nos guia. Eu costumo dizer que o crente tem que aprender que ele tem que ser inteiramente dependente de Deus. O crente que não é dependente de Deus, ele é meia boca. Ele é meia boca, irmãos. Me desculpe, pastor. Mas para mim o crente que não é dependente de Deus, ele é meia boca. Porque se nós somos dependentes, se ele é quem nos guia, se ele é quem nos guarda, se ele é quem nos dá o fôlego de vida para levantarmos, para passarmos o dia, dormimos de novo no outro dia, nós passarmos por algumas situações e ele nos sustentar, nós somos dependentes dele, irmãos. Mas muitas vezes nós achamos que nós somos dependentes da nossa força, do jeito que eu sei pregar, do jeito que eu sei louvar. e com Deus não tem negocinho de barganha. Ou você é dependente e deixa ele fazer, ou você vai quebrar a cara. Ou você é dependente e vai naquilo que o Senhor está te ordenando, ou você vai voltar para o fim da fila. E muitas das vezes, irmão, nós mesmo voltamos para o fim da fila porque fizemos. Porque nós tiramos a mão de Deus e colocamos na nossa mão. E aí, filho, tem vitória, sim? É só voltar para o fim da fila. Amém? Quem pode ler o quatorze para mim, por favor? E aqui, e aqui caímos entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com as cuidados, riquezas e deleites da vida. E não dão fruto com perfeição. Amém? Amém! Muitas das vezes nós perdemos a nossa semente, que é a palavra, pela riqueza do mundo. Nós estamos aí na igreja, ouvindo a palavra, estamos aqui, filho. Mas o primeiro prato que é aparecer da porta para fora da igreja, nós perdemos toda a semente que o Senhor colocou no nosso coração. Aí nós queremos falar, mas Jesus, Jesus falou, ué, mas eu te avisei. Aí ele é um namorado, é um bom emprego, é um carro, é uma casa, e nós deixamos se perder por essas coisas. Não, pastor. Dá bem que aqui não acontece isso. Só lá na igreja. Glória a Deus por isso. Esses dias eu estava olhando para uma irmã, ela mora em Guarulhos. Pastor, eu preciso de um carro, porque eu trabalho em dois serviços e faço faculdade. Ela adiou, eu trabalho em dois serviços, fazia faculdade, mas ela ia para a igreja. Aí Deus deu no carro, ela não vai mais para a igreja. Falei, conta 15 dias que Deus vai tirar seu carro. E pastora, falei, conta 15 dias que Deus vai tirar seu carro. No 16º dia ela me ligou, pastora, pede para Deus que tenha misericórdia na minha vida. Eu falei, eu não, é você e eles, não, certo? Eu orei e ele te deu um carro, mas você não quer cumprir o seu compromisso com Deus? Um carro, tirar as pessoas da presença de Deus. Uma casa, tira as pessoas da presença de Deus. As pessoas não estão despertando para ver que tudo isso vai ficar.